Por causa da pandemia do novo coronavírus, houveram algumas recomendações e medidas pela Justiça Eleitoral. Fabiola Canuto explicou as regras para a votação este ano. Então a gente pede aos eleitores, primeiro que o grupo de risco vote no horário das 7 da manhã às 10 da manhã e a gente conta com a colaboração dos demais eleitores para que não compareçam nesse horário, que deixe esse horário específico para o grupo de risco. Além disso, a gente pede que os eleitores compareçam com máscara, não será permitida a entrada na sessão eleitoral sem o uso de máscara. A gente pede que os eleitores mantenham a distância na fila, não façam aglomeração, levem a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Lembrando que este ano a gente não vai ter identificação por biometria, então todos os eleitores terão que assinar o caderno de votação. E eles serão, a gente tomará todas as medidas necessárias para que o eleitor tenha uma higienização ao entrar na sessão eleitoral. Os mesares também vão estar com os equipamentos de proteção individual, máscara, escudo facial. A gente vai fornecer o álcool, o álcool em gel. As escolas vão ser limpas regularmente, os banheiros, as áreas de acesso comum, como bebedouros. Então, as medidas que os infectologistas informaram para a justiça eleitoral como necessárias, a gente vai adotar. Caso o eleitor esqueça sua caneta, terá uma disponível. Mas Fabíola ressalta a importância de que cada cidadão leve a sua. Já os que não puderem comparecer no dia da eleição, poderá justificar pelo e-título. Na sessão eleitoral, o mesário vai ter uma caneta para fornecer para o eleitor, mas a gente espera que isso seja como exceção, que todos os eleitores realmente levem a sua caneta e só utilizem a caneta do mesário em casos excepcionais. Aquelas pessoas que não puderem comparecer no dia da votação, através do e-título, eles podem justificar a ausência, não somente no dia da eleição, como também nos próximos 60 dias. Então, é um prazo longo para que o eleitor justifique a sua ausência no dia da eleição. Outra novidade para este pleito eleitoral é que não terá sessão exclusiva para justificar o voto. Esse ano nós não teremos uma sessão específica para justificativa. Então, aqueles eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, eles poderão fazer a justificativa pelo e-título ou através do sistema Justifica na internet. Será 100% virtual esse ano a justificativa eleitoral.